Mas, de modo que a implementação disso é muito simples nos dias de hoje. Existe um livro que eu usei muito no passado, o Active Filter Cookbook, do Dom Lancaster. Esse livro não existe mais, né? Não sei, eu tenho, mas é que eu comprei muitos anos. Pois é, é de lá que ele tira, tá? Não, não é, eu tenho que ver o livro. Lá não tem todas essas aí. É verdade. Então, eu acho que por aí agora nós vamos passar para o áudio mesmo. Ah, não, ok, tem mais uma que vem aqui.